Você sabe que já é tradição, a TV Cidade Verde faz a cobertura completa das eleições e em 2024 não vai ser diferente. Você vai ficar por dentro da corrida eleitoral de todas as regiões do estado, inclusive da grande região de Picos. A nossa equipe está preparada para informar você daqui até o dia do voto. Eleições 2024 na Cidade Verde. Oferecimento FMX Móveis, a número 1 em móveis para escritório. Cartão de todos. É da família. Concretize Construtora. A sua mão forte no Piauí. Volte Contabilidade. Mais que contabilidade. Somos parceiros para o seu crescimento. Mix Papelaria. Sua loja mais completa. E para falar de eleições 2024, corrida eleitoral municipal, estou recebendo a jornalista Paula Muniz, e editora do cidadeverde.com Picos, para trazer detalhes para a gente dessa corrida eleitoral, não só em Picos, mas também na grande região. Paula, boa tarde. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a você que acompanha aí o Jornal de Picos. Paula, ontem aqui no estúdio do Jornal de Picos, junto com a Giandra Portela, a gente falava a respeito de toda essa cobertura da TV Cidade Verde Picos, trazendo detalhes aqui dessa corrida eleitoral na cidade de Picos, mas claro que a nossa cobertura também, ela vai alcançar a grande região picoense. Cidades aqui da região de Picos vão receber a nossa atenção também, trazendo detalhes para você sobre essa corrida eleitoral de 2024. Correto, Paula? Isso, Clebson. Nessa fase inicial a gente vai apresentar os pré-candidatos que pleiteiam disputar o Executivo Municipal para os cargos de prefeito e vice-prefeito aqui nos municípios da grande região de Picos. É uma forma de ampliar essa cobertura política que vai ser realizada pela TV Cidade Verde Picos e também pelo portal cidadeverde.com barra Picos. Hoje, Paula vai trazer detalhes para a gente a respeito da cidade de Dom Expedito Lopes na grande região picoense. A gente sabe que sempre quando é época de eleição municipal em Dom Expedito, um abraço para você que está em Dom Expedito Lopes na audiência do Jornal de Picos. A gente sabe, né, Paula, sempre quando tem eleição municipal, Cidade do Interior sempre tem aquela corrida mais intensa, né? A gente sabe que cidades interioranas carregam mais forte essa disputa que é abraçada por todos os eleitores. E a cidade de Dom Expedito se encaixa nesse perfil de uma cidade que tem uma eleição mais forte, mais ferrenha, mais intensa, às vezes polarizada. E pelo desenho que já se configura, as linhas que se desenham para as eleições de 2024 em Dom Expedito, a gente vai encontrar esse cenário na cidade. Isso, Clebson. Nos municípios aí do interior aqui da nossa região é muito comum essa polarização entre os grupos de situação e oposição, né? As terceiras vias aí, que é um terceiro candidato que surgem, realmente é algo mais tímido ainda nos municípios. Então, por isso que existe esse acirramento político nas cidades. E aí a gente hoje vai começar aí com Dom Expedito Lopes, né? É uma cidade aí que fica distante a 28 quilômetros de picos e, como você bem diz, carrega aí essa questão de intensidade política, né? As disputas nas eleições municipais daquele município são bastante acirradas, né? E o município de Dom Expedito Lopes, no final do ano passado, início desse ano, teve vários acontecimentos políticos, né, Clebson? Que, de certa forma, devem refletir diretamente nas eleições municipais desse ano. É isso que a gente vai apresentar aqui para os nossos telespectadores, né? Só para a gente fazer um recorte do que aconteceu, no final do ano passado, o atual prefeito, Valmir Barbosa, ele teve aí um mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado do Piauí, né? Essa decisão, ela foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou a realização de eleições suplementares. Naquela ocasião, três chapas estavam aí disputando as eleições. Mas como é que a gente diz aí, nessa linguagem mais popular, nos 45 minutos do segundo tempo, o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, derrubou esse acórdão que pediu o afastamento do prefeito e aí derrubou também as eleições suplementares. O prefeito Valmir Barbosa retornou ao executivo. E como é que fica a situação no município agora, diante das eleições municipais, né, desse ano? A gente tem aí grupos definidos de situação e de oposição, Clebson. Eu queria que a gente jogasse aqui a cartela para a gente conhecer aí esses pré-candidatos que estão aí pleiteando disputar as eleições desse ano. A gente tem o Abimael Lima, que é o pré-candidato de oposição. Ele é um jovem médico, Clebson. É filho dos ex-prefeitos do município, Agenor Lima e Dona Ivete, que já tem essa experiência na gestão pública e ele representa aí o partido do MDB, né? Ele já tem realizado aí reuniões no município, conversado com lideranças. A gente apurou junto a lideranças do município de Dona Expedito Lopes, que ainda não tem uma chapa majoritária formada. A vaga para o vice-prefeito ainda está em discussão de quem vem ocupar esse cargo de vice-prefeito. Especula-se que um membro de uma tradicional família do município de Dona Expedito Lopes pode vir sim a pleitear e a disputar as eleições desse ano ao lado do Abimael, Clebson. No caso então, Paula, o Abimael já é esse nome que se apresenta como pré-candidato a prefeito em Dona Expedito nessa chapa de oposição. Isso. Ele tem a experiência do pai, né? O pai dele disputou as eleições suplementares, o Agenor Lima, que já foi ex-prefeito de Dona Expedito Lopes e agora tem aí essa promessa de renovação com o filho, né? É um jovem médico e aí já tem aí participado dessas reuniões, conversações com as lideranças. Lá no município de Dona Expedito Lopes existe a questão de denominação de grupos, né? O Abimael representa aí o grupo Boca Preta, Clebson, que é um tradicional grupo de oposição lá dentro do município de Dona Expedito Lopes. A gente também apurou que essa família que pode ter a indicação da chapa é a família Cazuza, mas isso ainda são especulações, ainda não há nada formalizado para a definição da chapa majoritária. O cargo de pré-candidato a prefeito é dele, mas ainda está em discussão a vaga de vice-prefeito. Do outro lado, no palanque da situação, a gente vai encontrar o Gilvar Ramos, que seria pré-candidato a prefeito pela situação. O Gilvar seria então pré-candidato do prefeito Valmir. Isso, Clebson. O Gilvar Ramos é indicação do atual prefeito, Valmir Barbosa. Ele está afiliado a Partido Progressistas, né? Assim também como o Valmir. Ele é ex-secretário de saúde, Então, a gente apurou que ele tenha um forte conhecimento da população, ocupou uma pasta importante dentro da gestão, então ele construiu relações dentro do município. A gente também apurou que nessa conjuntura política ele também participava, e ao lado do Valmir seria o homem de confiança do atual prefeito Valmir Barbosa. Então, ele deve ocupar a vaga de pré-candidato a prefeito está confirmado, o Gilvar Ramos, e também uma indefinição para a vaga de vice-prefeito. Existem aí algumas especulações, uma delas é que a atual vice-prefeito, a Evanil Lopes, pode ocupar essa vaga de vice-prefeito nessa nova chapa para as eleições desse ano. Assim também pode vir em uma indicação do Legislativo Municipal. Dois vereadores estão sendo cotados para ocupar a vaga de vice-prefeito. Hoje, o grupo de situação liderado pelo prefeito Valmir Barbosa contém com o apoio de três vereadores dentro do Legislativo Municipal. Paula, duas chapas majoritárias ainda seguem em aberto, apenas com esses nomes de pré-candidato a prefeito. Lá na cidade de Dom Expedito Lopes, o posto de pré-candidato a vice ainda segue em aberto. Dom Expedito seria então essa cidade onde a eleição deve ser polarizada? Não vamos encontrar uma terceira via no município? Até o momento, a gente conseguiu apurar que não existem nomes aí para a terceira via. Nas eleições suplementares ocorreram, né? Que era o Joaquim do PT, é um professor, um servidor público do município, mas a gente apurou que ele estaria em conversação com um desses grupos de situação e oposição e por essa razão, até o momento, não teria manifestado ainda a pré-candidatura se configurando como a terceira via. Então, nesse momento, no município de Dom Expedito Lopes, a gente tem uma eleição aí polarizada entre situação e oposição. São essas as informações da jornalista Paula Muniz e até outubro é esse tipo de conteúdo que você vai encontrar aqui dentro dos nossos telejornais lá no cidadeverde.com.picos também, informação de quem são essas pessoas que nesse momento, enquanto está nesse período de pré-campanha, se apresentam como pré-candidatos, já já vão se oficiar lá como candidatos e a gente vai estar cobrindo, trazendo informação para você, inclusive, de bastidores.